O projeto de lei número 35 de 2013, de autoria do vereador João Evangelista, se tornou a lei número 8.239, de 14 de maio de 2013. A lei cria o Dia Municipal da Pessoa com Deficiência Visual, a ser comemorado no dia 13 de dezembro. Segundo a lei, as instituições públicas e privadas de Sete Lagoas devem difundir o sistema Braille, criar programas de saúde ocular e de prevenção da cegueira, capacitar profissionais para atuarem junto às pessoas com deficiência visual, realizar palestras educativas, campanhas públicas na mídia sobre os direitos e deveres e promover cursos de qualificação dessas pessoas para inserção no mercado de trabalho. Saiba mais no site da Câmara www.setelagoas.mg.leg.br